Torcer pra ninguém vim pelas minhas costas. Uh! Morreu, pai! Não! Uh! Sorry, bro! Boa, tanque! Uh! Sorry! Vingueu, parça! Tamo aí, galera. Aprendendo a jogar com o mouse e teclado, né? Fazer o quê? Alchei! Boa! Ai! Bosta! Perdi o ângulo! Vem, cara, do outro lado ali! Uh! Ó, Vinícius! Cara, essa mira de sete! Tem hora que me irrita! Hum, alguém mata aquele cara, por favor! Boa! Tá! O beacon aqui, cara! Ó, não tinha visto, valeu! Boa! Boa! Calma aqui, galera! Parça aqui, ó! Mostra! Boa! Cara, tem outro aqui, ó! Um! Uh! Pata aí, por favor! Pega! Valeu, parceiro! Thanks! Que nóis! 2 barra 2! Sorry! Olha, Alpha! Olha, Alpha! Cara, ser invadida por todo mundo! Opa! Cara, aqui que eu vi, hein! Cadê? Aqui, ó! Aqui não, parceiro! Ó! Uh! Para, né? Vai correr aquele tiro! Queimar roupa! Olha! Bora, time! De pé! De pé, galera! Pô! Tão de brinques! Tá deitado, não pode, né? Valeu! Deus! Toma esse head aí, parceiro! Uh! Quem pega, por favor? Please! Me conta o kill! Me conta o kill! Ah não, gente! Pega lá! Ah! Perdi o kill! Ou não? Perdi, né? Vai! Olha! Olha isso! So sorry, bro! Cara, vou parar de jogar isso aqui, porque os caras vão falar que eu tô hackeando! Que eu tô usando... Sei lá o que, Bolt! O cara aqui dentro, hein? O cara aqui dentro, hein? Uau! Eu tô desculpa! Eu tô desculpa! Eita! Parar de jogar, velho! Aí, deu! Valeu! Valeu! Um abraço aí, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau!